Entregou mais da frente para o Zeca, ele pode fazer o cruzamento, preferiu recuar, deixou a bola nos pés do Edenilson, Edenilson suspendeu para o Pottiger, tentou, bateu! Gol do Internacional, William Pottiger, o Mago Pottiger, o Tanque Colorado, aproveitou um cruzamento preciso, dominou na zona da Grião, fuzilou o Diego Alves e botou o Internacional em vantagem!